Ojo Ojo Vai pegar uma latinha de Guaraná aí? Não, eu tô de boa Com certeza Tô bebendo água, eu sou peixe, você sabe né? Tem que ser água Vai um coquetel de Dolly aí? Eu só bebo água porra Coquetel de Dolly Não, só água salgada Vai uma batatinha? Não Um chu Não Uma rapadura Não Vai esse É um pacote de bolacha trequina? Não Torrone Tem Torrone? Tem Torrone? Não Quer uma latinha de Guaraná? Não Um coquetel de Dolly? Não Quer meu dedo do meio? Puta que pariu moleque do carai Fica uma puta Tem que matar uma porra dessa Seu moleque filho de uma Vagabunda Não É um batatinha? Cadê o ódio do Kiko? Ódio ó, ódio ó Ai cálice, você me deixa louco O que que é? Quer uma batatinha? Não E o churros? Não Uma rapadura? Não, Torrone É um bolachinha trequina? Não Latinha de Guaraná? Não Não Coquetel de Dolly? Não Vai o churros? Não Vocês entendem não? Canchorrinhos? Canchorrinhos? Não Canchurros? Canchurros? Não Não Canchurros? 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 Caralho? Cadê? Tá vendo isso aqui ó? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Eu vou enfiar no seu cu Seu rato de merda Charopinho de bosta Tá, mas é a pergunta que não quer calar Vai se foder! Vai se foder! Chupa o meu dedo ó! Pega o meu dedo aqui ó rato Tá, mas é a pergunta A pergunta que não quer calar Você quer um churros? Não Olha o revolver na sua cara viu Rato feio Quer um churros? Não Caraca que porra Não Olha o lobo meu, deu um gol o cara lá Cara, é muito bom atropelar um ciclista É muito bom Assim no jogo já é bom imaginando a vida real né? Canchurros? Puta que eu parei Você tem certeza que você não quer um churros? Não Você não tem certeza? Eu tenho Tem o que eu Certeza que você quer um churros? Não Não Hahahaha 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 Ah 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 Eu sou um profissional na área para matar a vida de pessoas. Eu sou um retard pessoal, eu gosto disso.